A jornalista Márcia Benevenuto acompanhou uma série de encontros lá na sede da BCZ em Uberaba e traz tudo isso para você neste programa Fala Carlão super especial. Fala Márcia! Nosso assunto é Expo Zebu 2019, a 85ª edição que comemora e marca os 100 anos da BCZ, os 100 anos do início dos registros das raças zebuínas. E para abrir esse programa, ninguém melhor que o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges. Bem-vindo de novo ao Fala Carlão, Arnaldinho. Muito obrigado. Bom, nós estamos aí há 40 dias da Expo Zebu. Está em cima. Em cima. Tivemos essa semana o lançamento, que foi muito bonito, contando toda a história desses 100 anos, desde o Redbook Zebu, em 1919, passando pela Sociedade Rural do Triângulo Mineiro e, posteriormente, a BCZ. E mostrando um pouco de cada uma dessas épocas, dessas gestões, que todas elas foram muito importantes. E estamos aí já com praticamente tudo organizado, 100% da área comercializada. O número de inscrições que já aconteceram até agora, essa semana, já superando o do ano passado. A expectativa é ter quantos animais esse ano no PAC? Nós acreditamos que vamos ter, lá no recinto de avaliação, em torno de 2 mil animais. Os leilões, com número também superior, e shopping. E por esse momento tão positivo, esse ano de muita esperança, de muita expectativa, nós estamos muito confiantes que vamos ter uma grande exposição. A gente tem também assuntos importantes com relação ao trabalho de melhoramento genético das raças ebuínas. Porque a evolução desses animais, em todos os programas, eles não param. Vamos começar agora com o Lauro Fraga Almeida, que tem muitas informações sobre o PNAT, que é o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, e o TDA. O que significa a sigla? Teste de Desempenho e Eficiência Alimentar. E ele compõe o PNAT? Ele hoje é antecedia, é uma preparatória para o PNAT. Começou em 2017 com a raça Nelore, em 2018 com todas as raças de corte, e esse ano novamente com todas as raças. É mais um dado que é gerado para os touros que vão entrar no PNAT? É uma forma de padronizar a apresentação dos animais aqui, quando chegam na expos genética. Então a gente busca animais que ganham peso, que sejam eficientes em termos de alimentação, de conversão alimentar, e que tenham uma carcaça interessante em termos de volume de carne e acabamento de carcaça. Qual a importância de testar os touros ainda tão jovens, Lauro? É a gente promover o melhoramento genético, promover a mudança da genética tão esperada. Vamos começar agora com o João Gilberto Bento, que é o gerente comercial da BCZ. Bento, como é que está a estruturação de toda a parte comercial que envolve essa exposição? Então, Márcia, nós estamos aí há 40 dias do evento, praticamente, né? E para a nossa boa surpresa, a feira está praticamente toda comercializada. Deve-se considerar que é a 85ª edição, isso vale muito, né? A BCZ, a Exposebu é um evento super consolidado. Obviamente, os 100 anos ajudam muito, né? Tem muita empresa nos procurando, a parte de captação, de patrocínio, de apoio também está sendo muito positiva. Isso é um bom urbanizador para a gente no ano, para os outros eventos do ano, né? A gente percebe que as empresas estão buscando novamente se posicionar no mercado. Tem um braço importante da BCZ, que é o Departamento de Relações Internacionais, o Brazilian Kettle, que é promovido em parceria com a Pets Brasil. A Isse Garbellini é a gerente de relações internacionais e conta para a gente como está sendo desenhado todo o trabalho do Departamento de Relações Internacionais nessa Exposebu. Isse, muitas novidades? Muitas e ótimas, Márcia. Estamos com uma expectativa muito grande. Nós estamos recebendo contato de países interessados em vir à Exposebu, que nós até então nunca tivemos contato. Pode citar alguns para a gente? Oriente Médio, Sudeste Asiático. Que bom, que bom. E o pessoal que atualmente vem de América Latina, nós temos países confirmados, assim, cinco, seis delegações, às vezes até mais do mesmo país. Então, nós estamos realmente com uma expectativa das melhores possíveis. Este Fala Carlão volta a falar de Exposebu 2019, que tem uma grande novidade este ano. Pela primeira vez, a Girolando, com toda a sua estrutura, seus animais, dentro de uma exposição das raças ebuínas aí. Uma exposição de raças parceiras, né? Associações parceiras. Vou conversar agora com o Edivaldo Júnior, que é o Supervisor Técnico da Girolando. Como que foi recebido pela equipe de vocês lá toda essa novidade? A gente recebeu com muita alegria, né? Então, a BCZ completando aí 100 anos e a gente está podendo participar dessa festa juntamente com todos os criadores. Qual a importância da raça Girolando estar aqui junto com os ebuínos também, que integram a formação dessa raça também? É, com certeza. O Girolando passa pelo Zebu, então vem do Giro. Então, é muito importante que essa raça que é formada com base no Zebu, que é genuinamente brasileira, esteja presente aqui na Exposebu. Vamos conversar agora com Maria Delamare, que é zootecnista e gerente executiva do Brahma. Maria, qual que é o nível de envolvimento que as associações promocionais têm com a BCZ para realizar a Exposebu e esses eventos tão importantes? Bom, as associações promovem para cada raça específica, assim, as ações para unir os associados, divulgar os últimos trabalhos técnicos da raça, dos associados e também fazer eventos promocionais, eventos, leilões, etc. É um envolvimento bastante grande também para a exposição, né? Para atrair o número de animais que vêm. Nós ajudamos a captar os animais também para as argolas. No caso do Brahma, tem o Brahma Campo, que é a CBB que promove, junto com a BCZ. Mas é todo um envolvimento de ajuda, de auxílio, de promover cada vez mais o Zebu brasileiro. A gente volta aqui para falar um pouco mais sobre a BCZ e o tema agora é sucessão na gestão dessa casa tão importante para o agronegócio, para a pecuária do Brasil e do mundo. Arnaldo Manuel Machado Borges, presidente que está encerrando aí brilhantemente seu mandato. Qual a importância de fazer uma sucessão de uma forma assim suave, que todo mundo está de acordo e que possivelmente gere uma continuidade de forma natural? Bom, a marca da nossa gestão é a marca da ABCZ de AZ para todos. E esse foi o comportamento dessa gestão até esse momento e vai ser até o final. Nós criamos aí a BCZ Jovem, a BCZ Mulher, o Zebu do Bem, que é o braço social da BCZ, a BCZ Mais Integridade, o PMGZ Internacional. Então, todas essas marcas que foram criadas nesta gestão estão sendo praticadas. Tivemos a felicidade de ter uma diretoria muito participativa. Cada diretor tem sua área de trabalho. Toda a equipe da BCZ, envolvemos muitos colaboradores, todo o corpo técnico. Quer dizer, há um envolvimento de todos neste trabalho. Então, acho que é muito saudável para a BCZ dar continuidade a essa BCZ aberta, a BCZ para todos. E aberta, inclusive, a outras entidades, que é muito importante. Todas as entidades que participam aí do elo do agronegócio, da pecuária. Rivaldo, diretor que acompanhou aí essa gestão do Arnaldo, já era diretor também na gestão do Luiz Cláudio Paranhos. Tomou conta brilhantemente aí, pessoalmente, com suas mãos do Progenética, que fez um crescimento fantástico e muitas outras coisas que você realizou. E agora, como sendo o comandante desse time, quais são suas ideias e seus projetos? Bom, a primeira minha ideia é continuar o trabalho que o Arnaldo exerceu sobre essa diretoria. Uma das coisas que eu quero dar continuidade, fazer um trabalho mais atuante, não só no Zebu, mas atender a pecuária num todo. Inclusive, o trabalho que nós fizemos da inauguração do Banco do Brasil aqui na Expo Zebu. Vai ser o primeiro banco de agronegócio que vai ser inaugurado. Uma agência específica, né? Específica. Só entra pessoas com inscrição de produtor rural. Paralelo a isso, tem um programa nosso muito interessante, que é o Integra Zebu, uma parceria nossa com a Embrapa, onde nós vimos que 70% das propriedades do Brasil estão degradadas. Então, nós temos qualidade de Zebu e para manter essa qualidade de Zebu, nós temos que ter pasto, né? Esse Integra Zebu é um trabalho que nós vamos fazer a nível nacional, atendendo as demandas e necessidades dos pequenos e médios produtores do Brasil e mostrando a eles que essa renovação, ela vai trazer custo-benefício. Então, são dois projetos muito aliados um com o outro. Ó, boa sorte. Parabéns aí pela junção, pelo trabalho já realizado, o trabalho que vai vir, boa sorte. Fala Carlão vai estar sempre com vocês aqui para a gente transmitir todas as informações importantes da ABCZ para os nossos seguidores, para os nossos internautas e os espectadores do Canal Rural. A gente vai ficando por aqui. Esse Fala Carlão volta em breve. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto